Domingo 13 de dezembro de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista, estou aqui em Santos, no bairro do Macuco, mais precisamente na estação Porto, na futura estação Porto, notem aqui um detalhe da fiação da rede aérea que já está sendo instalada. E é interessante que o trilho, pelo que a gente está vendo, pela rede aérea, ele não vai seguir em frente, sim vai fazer uma pequena turva aqui e os trilhos, os dois conjuntos de trilhos da via permanente vão passar por este trecho interno aqui. Aqui a gente vê também a obra do pátio de manobras, também da central de operações, do VLT, no Macuco aqui, na Avenida Senador Dantas, no cruzamento aqui com a Rodrigues Alves. Então, um vídeo rápido só para mostrar para vocês, aqui por enquanto acabam os trilhos, lembrando que esta estação, ela é completamente isolada das demais no momento, porque não há trilhos que chegam a qualquer outra estação. Então, é uma estação, vamos dizer assim, modelo, para ver como é que vai ficar. Mas, atualmente, o máximo que o VLT vai poder fazer é andar um pouquinho aqui, somente num trechinho bem curto, neste dia 13 de dezembro de 2015. É isso aí pessoal, um pouquinho do VLT, um pouquinho de Santos, para vocês verem, né? Deixa eu atravessar aqui, vou chegar mais perto ali, para a gente olhar melhor esses prédios que estão sendo construídos. Aqui, já tem um certo acabamento, né? Mas, este vai ser aqui, então, o pátio de manobras, a garagem do VLT. Por enquanto, não há garagem para o VLT. Os VLTs ficam ali, que vão chegando, vão sendo guardados, entre aspas, vamos dizer assim, ao longo da linha. Porque não há garagem para os VLTs, que está sendo construída justamente neste ponto aqui, no bairro do Macuco, em Santos. Sendo que, a primeira estação, partindo da garagem, aqui em Santos, é a estação Porto, que está ali, do outro lado da rua. Valeu? É isso aí, um grande abraço e até a próxima.